Hoje pela manhã foram apresentados os novos reforços da equipe principal de natação da Unisanta. Essa é Joana Maranhão, atleta experiente que já participou de quatro Olimpíadas e faz parte da seleção brasileira há 15 anos. A nadadora natural de Pernambuco é uma das principais novidades da equipe da Unisanta para a temporada. Aos 29 anos e sem clube há menos de um mês, Joana afastou o fantasma da aposentadoria e garante que ainda pode estar entre as melhores do mundo. Tem o troféu Maria Lenk daqui a pouquinho, no final de abril, e você quer muito ir para o Mundial. Quais são os seus planos para esse ciclo? Eu vou buscar o Mundial, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer e treinar da melhor maneira possível para buscar essa vaga. Estando lá vai ser ótimo, eu vou continuar trabalhando duro. Se eu não chegar no Mundial, porque outros atletas tiveram índices melhores do que os meus, não tem problema, eu refaço a meta e eu vou atrás dessas novas metas. Morando em Minas Gerais com o marido, Joana vai dividir os treinos entre Belo Horizonte e Santos. E quinta Olimpíada, você acha que consegue chegar lá e consegue uma medalha? Eu não tenho a menor dúvida que se eu quiser chegar, eu chego. Eu não duvido de mim, eu não sinto o peso da idade, e que tem muita atleta que fala, ah, eu estou com 29, 30 anos, eu não consigo mais treinar como eu treinava. Eu treino melhor do que eu treinava, eu rendo mais, eu melhoro os tempos. Então, se eu quiser ir para Tóquio, eu não tenho dúvidas de que eu tenho condições demais de chegar lá. Outro reforço entre as mulheres também vem de Minas Gerais. É a especialista em provas de fundo e maratona aquática, Carol Billet. De mudança para Santos, a atleta poderá treinar ao lado de grandes nomes nos 10 quilômetros em mar aberto, como Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto, única brasileira a conquistar uma medalha olímpica no esporte. Ter a Poliana aqui e a Ana aqui, foi uma coisa que me fez decidir mesmo vir para o Unisanta, eu acho que ter elas treinando, eu acho que uma tem muito a somar com a outra, a gente tem muito o que aprender com a outra. E treinar junto, uma puxar a outra, eu acho que também é muito bom, né, que cada um ali dá o melhor, assim, competindo uma com a outra dentro da água, mas sempre sendo amiga, sempre sendo unida, assim. Entre os homens, destaque para Leonardo de Deus, especialista no 100 e 200 borboleta, e Tiago Simon, recordista pan-americano nos 200 metros peito. Ambos estão pré-classificados para o Mundial de Piscina Longa. São oito vagas, agora eu estou com a quinta vaga para o campeonato mundial, mas é aquilo, a gente tem muitos atletas renomeados aí, César Cielo, Tiago, que ainda não estão nessa lista, e a gente sabe que vão brigar, são caras fortes que vão estar fazendo parte do time, mas é aquela coisa, a gente está treinando forte, a gente já está um pouquinho mais tranquilo por já estar dentro, e é muito mais fácil você se manter do que você ainda ter que entrar, né? Eu estive aqui na casa em 2012 e 2008, e graças a Deus eu estou voltando agora com o novo Tiago Simon, um Tiago Simon campeão pan-americano, medalhista em sul-americanos, e é muito bom estar de volta, eu conheço bem aqui a casa, gosto de todo mundo, e a energia daqui é muito boa. Então, assim, é treinar bastante, e pode ter certeza que eu vou fazer bem bonita aí. E a primeira grande competição do ano será o troféu Maria Lenk, que acontece no final de abril no Rio de Janeiro. Esta será a última seletiva para o Mundial de Piscina Longa em Budapeste, em julho. No ano passado, a Unisanta ficou em quarto lugar no quadro geral do Maria Lenk. Este ano, o objetivo é ficar entre os três primeiros. Em entrevista coletiva ao pró-reitor administrativo da Unisanta, fez um balanço da temporada passada, e projetou novos desafios. Nós pretendíamos, como conseguimos manter toda a base da equipe do ano passado, do ciclo olímpico passado, ao manter, nós conseguimos também renovar através de talentos, e hoje nós possuímos uma equipe, mais uma vez, dando início a um ciclo importantíssimo de Tóquio 2020. Quatro anos passam muito rápido, e temos a certeza que a determinação, a dedicação, e o comprometimento de cada um serão fundamentais para que os objetivos continuem sendo alcançados. Dentre os novos contratados, a única que não esteve presente foi Daiane Massal Dias, especialista em nado borboleta, que disputa uma competição na França.